Antes de começar o vídeo, já sabem né, sigam o Projeto Cão Tinho com K, projeto muito bacana que resgata animais de rua, que fazem aquela moral dos bichinhos que estão na rua, é gostoso né cara, tem um animalzinho, um cachorrinho, um gatinho, os nossos estão bem em casa, mas infelizmente alguns não tem família, estão jogados na rua, e o Projeto Cão Tinho pegam esses animais de rua, cuidam deles e arrumam lares, então se você quiser seguir Instagram, Twitter, Projeto Cão Tinho com K, tá bom? Ponto importante hoje hein, uma discussão que eu quero levantar com vocês aqui, que parece que pra alguns é muito fácil, e as vezes eu me sinto muito burro cara, posso confessar uma parada pra vocês assim, sinceramente, as vezes na internet como um todo né, a gente que não tem essas vaidades de querer tá certo em tudo, de querer ser, eu me sinto muito burro as vezes cara, e eu devo ser, é, eu me considero um cara burro porque o burro sempre quer aprender né, então eu, 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 bom, em muitos assuntos com certeza eu sou burro né, porque eu não, eu desconheço alguns, mas se tem um deles que eu não sou e tenho certeza disso, é nos videogames, eu tô falando isso porque ontem eu soltei um vídeo aí, se você perdeu, vai lá ver o vídeo tá bom, que é uma resenha né, que eu fiz a respeito de Hi-Fi Rush, que é um jogo incrível, gostei pra caramba, mas teve um comentário né, que eu achei interessante, e olha só, não tem nada a ver o rapaz, continua escrito aí, eu admiro cara, eu admiro muito quem me segue, quem me apoia, e admiro também quem não concorda comigo e continua me seguindo, isso é um sinal de inteligência, não de burrice, acompanhar as pessoas das quais você não concorda, faz com que melhore os seus argumentos, e um contraponto, o seu futuro, comigo mesmo que seja, então eu respeito muito, e eu acho que nem é o caso dele né, então nada contra o rapaz, eu sempre peço a opinião, e ele deu a dele, só que em outros lugares por aí, simplesmente a pessoa ia pegar o moleque e ocultar ele, apagar ele, enfim, ou sei lá, responder de uma forma absurda, apesar de que eu respondi ele de uma maneira ali mais ferrenha, mas esse é o jeito né, é o que eu realmente achei da opinião dele naquele momento, também, fixei ele nos comentários, porque é importante você ver uma opinião, por mais que eu não concorde, eu vou dar contrapontos, apesar de que eu achei que a forma que ele interpretou as coisas foram muito erradas, porém, gerou uma boa discussão, olha só como o contraponto ajuda a gente a filosofar né, a aprender, e eu gosto muito disso, Bom, primeiramente espero que você esteja bem aí, sua família, a todos ao seu redor, espero que você esteja bem, que tudo esteja dando certo aí na sua vida, tá bom? Bom, vamos lá rapaziada, é o seguinte, no vídeo de ontem, e aí eu vou explicar a parte que ele entende errado e do porquê a discussão, no vídeo de ontem eu comento em um trecho lá da nossa review, o Hi-Fi Rush, ele é em sua essência videogame puro, porque pra mim, videogame na sua essência, sempre foi mecânica primeiro, os primórdios, você pegar os primeiros videogames, mecânica, não tinha história, não tinha nada, e o argumento do rapaz era basicamente que os melhores jogos de listas, e ele citou listas, que pra mim perde um pouco a credibilidade, Porque quando você cita listas, ai, se você for buscar as listas dos melhores jogos, começa que essa lista não foi feita por você, então você tá acreditando todo o seu embasamento e opinião, em uma lista que você viu, que não foi você que formou, que alguém disse, e eu tenho certeza que muitos jogos que estão nessa lista, que esse rapaz citou, eu não sei qual é, ele provavelmente nem tenha jogado, então o argumento pra mim perde um pouco de força, quando ele cita, ah, se você for ver bem, na maioria das listas, os melhores jogos são jogos com foco em história, E eu não discordo dele, o grande problema é que eu acho que ele entendeu que pra mim história não vale nada, cara, eu fiz um vídeo defendendo The Last of Us 2, incrível The Last of Us 2, prefiro o primeiro, eu acho incrível, eu gosto do debate, eu gosto de quando um jogo sai da sua bolha e cria a discussão, pessoas falaram The Last of Us por meses, até hoje quando você fala da discussão, não gostei, gostei, você pode não gostar do jogo, como eu falei, mas é um jogo que causa muita discussão, eu gosto disso, eu gosto de coisas que saem, ah, do seu, do seu nicho de fãs, E atingem outras pessoas, porque você passa a entender as visões de outras pessoas, isso é muito legal, né, eu gosto muito dessa, dessa conexão, dessa ideia que a gente troca, eu acho que é um bagulho sempre muito bem-vindo, então o rapaz disse basicamente no argumento dele, que jogos, né, não é só esmagar botão, ah, que jogos, a lista de jogos, né, a maioria das listas de jogos, são jogos que, com história e que tudo mais, e até então concordo, o que eu quero trazer aqui, é que, na cabeça dele, quando eu falei que jogo, na sua essência, é, é, mecânicas, é porque eu realmente acredito nisso, e aí não é o fato de que, ah, história não importa, eu amo jogos com história, pra mim faz total parte do corpo, da estrutura de um jogo ter uma boa história, hoje em dia, os jogos passaram a ter uma boa história, de um tempo pra cá, eles passaram a ter uma boa construção de personagens, narrativas mais fortes, coisas que passaram a acompanhar, e ser até melhor do que o cinema, então não tem essa de que, ah, olha, o cara não gosta de história, e é só apertar e esmagar botão, não, então eu acho que ele foi infeliz na forma que ele interpretou, porque ele pegou eu falando que videogame, na sua essência, é mecânica, e de fato, para mim é, o que pra mim vem primeiro, no jogo, é a mecânica, sempre foi assim, a história dos videogames começa em suas mecânicas, e com certeza, com o passar do tempo, os jogos foram incluindo boas histórias, aliás, quando começa, começa com a historinha bem a boca, um backgroundzinho, por exemplo, se você pegar o Super Nintendo, você já começa a ter ali, até antes, mas eu vou começar pelo Super Nintendo, vai, você começa a já ter um background ali, de história, se você pegar aqueles beat and up, ele tem um background ali, do vilão, aí tem uns heróis, aí a legenda, a localização, né, explica pra gente do que se trata aquela galera que a gente tá lutando, explica quem é o vilão, o que são, aonde estamos, situa a gente, então tem uma mini historiezinha, mas o foco é a gameplay, o que eu digo no vídeo, basicamente, é que, cara, muito bom, olha como é gostoso ouvir vários lados, cara, é o que eu defendo pra vocês, isso é muito bom, é tão bom, porque a gente passa a ter argumentação, e a gente passa a poder conversar de temas, temas que eu nem me ligaria de ter, se esse rapaz não tivesse, então agradeço até o rapaz que é inscrito do canal, às vezes nem concordo com o que eu falo, chegou novo, mas não, acho que ele falou que me acompanha no Flow, e começou a acompanhar o Flow por causa de mim, basicamente, o que eu digo no vídeo, o que eu acredito, tá, basicamente, eu vou deixar a pergunta pra vocês, obviamente, é, mas o que eu acredito é que, para mim, para mim, quando eu vou avaliar um jogo, o que é mais interessante pra mim, é a mecânica primeiro, depois eu vou avaliar a história, porque pra mim, de nada adianta o jogo ter uma história incrível, e uma gameplay bunda, isso não resolve nada, Ah, mas, que nem o comentário dele, vários jogos listam de listas, né, de popularidade, são jogos que é por causa da sua grande história, sim, sim, concordo, The Last of Us tem uma história muito foda, pra alguns uma merda, pra outros incrível, só que a mecânica de combate de The Last of Us é absurda, a gameplay de The Last of Us é absurda de boa, os combates, o corpo a corpo, as armas, principalmente o The Last of Us 2, as armas, o estrago que cada arma faz, a parada de você estar no meio da mecânica de combate, e quando sobra um inimigo, ele começar a pedir, pelo amor de Deus, pra você não matar ele, isso faz parte da mecânica também, né, então, sim, história, incrível, tem que ter, ninguém é contra a história, pelo amor de Deus, isso é o óbvio, agora, a mecânica, para mim, sempre tá em primeiro lugar, porque a gente tá falando de videogame, não de filme, a gente tá falando de videogame, jogar, o ato de jogar, é o que faz videogame ser videogame, é o óbvio isso que eu tô falando, mas, aparentemente, não é tão óbvio assim, quando a gente vai listar, por exemplo, a outra, Red Dead Redemption, uma puta história de Velho Oeste, com uma trama incrível, profundidade de personagens absurda, a história conta muito, agrega demais, mas olha a mecânica que tem de combate do Red Dead, olha as mecânicas que tem de exploração, olha o tanto de coisa que você consegue fazer com o Arthur, ou com, desde montar cavalo, até interagir com vários itens possíveis, vários minigames envolvidos dentro do jogo, a exploração que envolve você coletar várias paradas, o próprio gameplay do jogo, não é só história, né? Então, quando eu falo que videogame, na sua essência, e pra quem joga videogame, isso é óbvio, mas, aparentemente, pelo comentário do rapaz, não é tão óbvio assim, porque quando você fala que videogame, na sua essência, é a gameplay, é porque... Bom, quando eu falo, é porque eu acredito que seja, videogame começa com mecânica, e ele passa, depois de um tempo, que é uma evolução natural, a trazer histórias impactantes, histórias com mais profundidade, né? E aí vem aquela parte também, que é um ponto muito interessante. A gente se acostumou a jogar muitos jogos, principalmente na geração 360, voltando um pouco mais, Playstation 2, enfim, por aí vai, a gente se acostumou a ter vários jogos com historinhas bem bestinhas, mas jogos completamente viciantes, que te faziam emergir naquele mundo, né? Por exemplo, sei lá, Shadow of the Colossus, que é um jogo que eu joguei muito pouco, mas eu sei, basicamente, como funciona o jogo. Diga pra mim o que é mais importante dentro do Shadow of the Colossus. Não é a mecânica de gameplay contra boss? Não é incrível você subir num bicho gigantesco como aquele, e ter várias mecânicas pra você conseguir derrubar um bicho? Responda pra mim, qual foi o game do ano, do ano passado? Elden Ring. Elden Ring tem uma história incrível, impressionante, uma parada completamente fora do comum. Não. Inclusive, ela nem é contada pros mais preguiçosos. Ela é contada por itens. Então, pra você entender a história do Elden Ring, que é uma história bem familiar, bem peculiar, você tem que ir muito atrás. Mas vai perguntar se a galera se importou com isso. E olha só que loucura, Elden Ring ganhou de qual jogo nesse ano? God of War, que é basicamente história pura. Que você tem também uma excelente gameplay de fundo. E também é muito importante, pra mim, mais importante. Olha só que loucura. Então, o fato aqui, não é eu não querer história. Que, sabe, ficou... Acho que o comentário que ele fez, ele quis... Ele entendeu de fato que eu não... Pra mim, história não importa. Eu tava chorando que nem um bebê no final do God of War Ragnarok pela conexão do Kratos e Atreus. Eu lembro do meu filho na hora. Então, a história é muito importante. Ela faz parte do corpo, da estrutura de um jogo. Mas, para mim, ela não é o mais importante. Pra mim, o mais importante é a gameplay. É como essa gameplay vai se desenvolver. A história serve pra situar o porquê daquela gameplay. E os jogos mais primorosos, por exemplo, conseguem linkar. E é o que eu falo, né? É aquela sintonia de história, gameplay e o mundo em si se conectando. Então, tudo faz parte do corpo. Mas, se eu fosse eleger o que é mais importante pro jogo, pra mim... Pra mim, são as mecânicas que o jogo vai te oferecer. É literalmente a progressão do personagem. E isso, pra mim, é o que faz videogame ser videogame. Quando eu digo Hi-Fi Rush, pra mim, é a essência do que foi o videogame por muito tempo, é porque, de fato, ele te leva lá pros tempos desses videogames, dessas gerações passadas que eu falei, que eram jogos de corredor, com coletáveis pra pegar e tudo mais. Então, a gente tá falando de mecânica. A gente tá falando de gameplay. A gente tá falando desse desenrolar de vários fatores que unem uma gameplay pra ela ser interessante o bastante, pra você notá-la ser diferente. Vocês entendem? História é muito importante, gente. História é muito legal. Hoje em dia, não tem como o jogo sair sem história nenhuma. Mas ainda é possível jogos saírem sem o foco principal na história. Caso do Elden Ring. Não é verdade? Aliás, vou dar outro exemplo. O Elden Ring, ele só não ganhou o game do ano que vocês tanto amam, né? Porque tem uma galera que adora. Mas o Elden Ring, ele não só ganhou o God of War, que é um jogo também focado muito na história, desde sempre, e que tem um combate incrível. E o que, pra mim, é mais interessante do God of War, não é a mitologia grega nem a nórdica, apesar de eu gostar. É a sua gameplay. O que marcou a época no PlayStation 2, inclusive porque o que a gente pede hoje, na maioria das vezes, legenda e localização. Na época do PlayStation 2, a grande maioria dos brasileiros, e isso dá pra afirmar, aliás, a grande maioria hoje dos brasileiros não fala e não entende inglês. Na época do PlayStation 2, então, falando de God of War, ninguém entendia o que o Kratos falava. A grande maioria. Mesmo assim, sabe o que te mantinha lá? Adivinha? Não era a história. Porque você não tava entendendo nada. Sabe o que que era, amigo? Eu acho que era a gameplay. Eu acho que eram as mecânicas. Então, vejam só, como, para mim, eu chego aqui e consigo apresentar argumento pra vocês. O problema é que as pessoas hoje, cara, elas procuram pelo em ovo, sabe? É um bagulho que... Eu não sei o que que acontece. E aí, eu não tô falando do rapaz que comentou aí, não, tá? Porque nem me pareceu que ele tava de má fé, não. Mas, hoje em dia, é muito... É muito mau caratismo acontecendo. As pessoas querem tirar o que você fala, entender o que elas querem pra jogar pra bolha delas e parecer que você é um super cuzão. E, hoje em dia, o fato de dar opinião se tornou alvo, se tornou um crime. Porque esse é o perigo. Hoje, você tá falando uma... Hoje, você que não liga pra isso e acha que é frescura, você tá dando a sua opinião sobre você não gostar de café. E tá tudo bem, né? Ah, não tá me atingindo. Amanhã, você não vai poder falar mais que você não gosta de café, porque vão te chamar de preconceituoso. Café fóbico. É muito louco isso, né, cara? Porque as pessoas vão passando tempo e não tem evolução de nada. É sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo pensamento médio, pequeno, pobre. E aí, é por isso que é interessante a gente conversar entre si, né? Eu acho que o debate, a conversa é sempre muito legal pra gente entender o que, de fato, é, por exemplo, o videogame. O que é a essência do videogame? Eu gosto dessa palavra, né? É uma palavra bonita. O que é a essência do videogame? É a história ou é a gameplay? É a mecânica? A história não vai se manter inteira, porque aí você vai ver um filme. Vai chegar uma hora que você vai ter que jogar. E nessa parte, como é que é? Entenderam? Então, é basicamente isso, né? Que, para mim, o que se torna mais importante quando eu vou avaliar um jogo é a mecânica, é a gameplay. Adoro jogos de história. Pô, Death Stranding, pra mim, tem uma puta história. E olha só, o que mais me chama a atenção de Death Stranding é a própria mecânica que todo mundo chama de correio simulador. Simulador de correio. Deu pra entender? Então, é basicamente o que eu quero dizer quando eu falo que videogame, na sua essência, são as mecânicas. E aí não é aquele, esse argumento fácil que, infelizmente, o rapaz deu de Ai, videogame não é esmagar botão. Que isso é o mais simples e médio pensamento possível. Ai, videogame é história. Não, amigo, ninguém disse. É uma discussão que não aconteceu. Você entendeu? Falando diretamente pra você, ninguém falou que história não é importante. Em momento algum. Então, hoje em dia, falta um pouco também de boa vontade de querer entender, sabe? É um negócio, é uma assim... Hoje, graças a Deus, eu tomei a vacina anti-lacre. A vacina anti-lacre... É engraçado, né? Eu gosto... Na internet eu sou chamado de... De lacre, de reaça. É uns termos assim que eu nem sei o que é. Lacre ou até sei. Mas o que é o reaça? Expliquem pra mim o que é o reaça. Eu pego comentários como esse que eu vejo que o rapaz não quer ficar de sacanagem. E eu acho legal a gente discutir. Eu gosto do contraponto, detesto o monodebate. E é por isso que me causou um vídeo como esse, né? Bom, esse é um assunto muito legal, cara. É um tema que, realmente, é um tema que dá pra gente discutir demais. É um tema que a gente pode levar, levar, levar. E vai ser difícil a gente chegar num consenso. Mas opinião, todo mundo vai ter. Videogame, para mim, ainda é gameplay. Apesar de eu amar a história. Ainda é gameplay pra mim. Eu quero saber pra você o que é videogame pra você. O que é mais importante. E aí não vem... Não adianta falar que é tudo, né? Porque aí é uma resposta fácil. Sempre vai ter algo que você prioriza num jogo. Sempre. 100% das vezes. Ai, não. É porque eu gosto de avaliar o conjunto da obra. Porque, olha... Sempre vai ter algo que você vai gostar mais. Ou é mais a história. Ou é mais a gameplay. O que que te leva até o final do jogo? Às vezes, a mecânica do jogo também é péssima. E a história tá muito legal. Então você vai jogar até o fim. Porque você quer saber a história. Isso já me aconteceu várias vezes. Não é muito importante a gente discutir isso, né? Então eu quero saber de você, cara. O que pra você é mais importante? História ou gameplay? Ou mecânicas de jogo? Tá? Por fim, eu acho legal deixar um ponto importante também. Quando eu digo que eu não gosto, né? Também tem essa. Quando eu digo que eu não gosto de jogos que quer te dar lição de moral. Isso é lição de moral. E aí aparece, né? Sempre tem. O urubu, né? A gente sabe, né? A internet tá cheia de urubu. Procurando motivinhos pra falar que você é do mal. Que você é homofóbico. Que você não gosta de... Ai, você odeia. Meu irmão, pelo amor de Deus. Você não vai conseguir entrar com esse papinho pra mim. O cara fica contra LGBT. Se você voltar no vídeo que eu fiz do Hogwarts Lesson, você vai ver a quantidade da galera LGBT que me acompanha e que concorda comigo. Entende? Não tem como você utilizar disso desonestamente pra tentar usar isso contra mim. Porque eu não sou. Nunca dei nem motivos pra você falar isso. Se você falar isso, a galera do chat vai te comer porque é mal-caratiza. Isso eu nunca dei motivos. Mas vamos partir pra um lado. Ah, pô, o Croizão tá sendo meio, sei lá, racista de alguma forma. O pai é preto e minha mãe é branca, cara. Vai conseguir, irmão. Sempre você vai cair na merda. Eu tinha todos os motivos pra ser um puta lacra. Tudo eu vou lacrar. Nossa, eu quero que os meus seguidores vejam que eu sou engajado. Só que eu detesto quando as pessoas se invadem na vida dos outros. Querem dar carteirada nas vidas dos outros. Cara, é tão gostoso quando a gente dá a nossa opinião. E a nossa opinião para, né? Por exemplo, a minha opinião, ela acaba quando acaba o vídeo. E eu sempre peço pra vocês, olha, rapaziada. A minha opinião, ela acaba aqui. Não leve como verdade absoluta. Vai lá e pesquise mais coisas. Isso é muito importante. Inclusive, eu já gravei um vídeo falando sobre opiniões impopulares. E o quanto isso está sendo criminalizado hoje. E a gente vai discutir sobre isso também. Tá bom? Gente, muito obrigado. Deixa aqui embaixo o que você prefere. Gameplay ou história. Isso é uma parada muito importante pra gente discutir. Porque o videogame é óbvio. É o conjunto da obra que faz um jogo ser bom pra um ou menos bom. Ou não bom pra outro. Mas sempre tem algo que vem pra você a sua prioridade. Eu tenho a minha quando eu vou avaliar. Gameplay. Gameplay é, pra mim, é o jogo. É o que faz o videogame. Mecânico. Pra você. É história, é gameplay. Eu quero saber a sua opinião. Tá bom? Muito obrigado pra todos vocês que participaram aí. Muito bom bater esse papo com vocês. Tamo junto. Valeu, falou. E é nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma